E no Rio de Janeiro, o que que tu tava curioso em conhecer o que lá? Eu sei que foi a favela, né? Tu foi na favela, qual favela? Vidigal, favela Vidigal. Sim, sim, fomos lá em cima em mototaxis. Sim, cara. Sim, cara. Em mototaxis? Sim, cara. Aí tu paga e o cara te leva. Mas tu paga um morador, né, de lá. E o que mais, assim, do Vamos Contar Mais do Brasil? A galera gosta muito quando tu fala do Brasil. Por exemplo, o que mais tu viu, assim, de diferente? Foi alguma festa? Teve alguma festa? Sim, eu lembro que quando fui, depois que lutei contra o Vitor Belfort, fui lá pra Rio. E lá em Rio foi a primeira vez que eu estava em uma discoteca. Pode dizer isso? Claro, discoteca, é. E saiu a música, saiu a música Explosão, ou como você fala? Explosão, como é que é? Explosão, examen, essa... Já cantei examen... Não, essa não. Ah... Eu não sei, eu sou ruim de música. Não, eu não conheço. De música eu sou muito ruim também. Uma música que fala que todo mundo na bunda no chão. Bunda no chão. Ah, bunda no chão. Bunda no chão. E de repente vi todas as meninas com a bunda no chão. Mas a música estava dizendo, né? Foi incrível, cara. Estava isso. Toda menina muito gostosa. Todas. Muitas bonitas. A gente pode falar o que tu quiser aqui. As brasileiras são muito bonitas, então... Estavam todas com a bunda no chão. E eu fiquei impressionado, cara. E aí rolou alguma bunda no chão, né? Ah, estava tão impressionado que não falei nada, cara. Só estava aí... Ficou em choque. Fiquei em choque, cara. Aí eu encontrei... A gente falou da música antes, mas eu encontrei a música. Agora lembramos a música. Lembramos e agora olha só, então... Essa parte aí. Todo mundo com a bunda no chão. Ah, foi essa a parte então? Foi essa que todo mundo... Tu não esperava, Claudio? Não esperava. Eu não sabia que ia acontecer. Com o queixo no chão. Eu acho. Com o queixo no chão. Com o queixo no chão, é isso. E vamos voltar um pouquinho... Vamos voltar um pouquinho no português. Porque a galera se interessa muito... Todo mundo gosta muito de ti. Outro dia eu fiz uns stories. Tu lendo, tu recebeu o livro do Lioto, né? Vamos fazer um merchan. Vamos fazer um merchan assim pro Lioto. Merchanzinho. Depois eu vou mostrar o livro do Lioto. O Código do Dragão. O Código do Dragão. Muito legal. Eu não recebi o meu porque acho que ele não sabe... Acho que eu não sei ler. Acho que eu não sei ler. Acho que eu não sei ler. Da Maguardo. Da Maguardo porque mandou pra todo mundo. E não me mandou o livro. Mas tudo bem. Isso é um detalhezinho. Mas tá muito legal. E tu tá lendo em português também. Sim, cara. Como eu dizia antes... Eu buscava as letras em português, em inglês e em espanhol. Pra eu saber a língua em três motos. Então, por exemplo, um cantor que tu gosta muito do Brasil. Cantor. Wesley Safadão. Canta o que a galera gosta. A música da Sertanede eu gosto muito. Ele é o mais famoso da música da Sertanede. Gustavo Lima também, acho. É, o Gustavo Lima é muito famoso. É. Acho que é mais rico, né? Você acha? É. Não sei. Eu não sei também. É muito grande. Tá todo mundo grandão. É isso. Então só um pedacinho pra dar uma quebradinha no... Também um pouco de funk e... Em... Só uma. Só uma então. O funkzinho do outro dia. Que a gente postou lá. Como é o funkzinho? Sabe? O funkzinho em português que tu falou. O funkzinho aquele... Não, não. O funk que tu cantou outro dia ali, que a gente fez ali. Pode ir. Pode ir. Vai, vai, vai. Eu fiz um rap. Fiz um rap pra... Pra o Verdun. Que é um... Um brasileiro. Jijutero. Então eu fiz um rap pra ele. Só brincando, cara. Então vai. Então. Vai saindo assim. É aí, brasileiro jijutero. Fica aí. E bota todo esse dinheiro. Sabe que eu sou um vagabundo maconheiro. Fica chapadinho todo o dia inteiro. E esse é pra mim, né? Isso é pra ti. Porra, essa aí. Essa foi boa, realmente. Ele fez em português, hein? Não, não. Ele cantou. Eu tava brincando, cara. Só saiu, só saiu. Saiu, só. Mas eu vi que tu tem um dom também. O Kelvin, pra quem não sabe, ele tem um dom. Ele gosta de fazer. A mãe dele também me contou. Tu fazia rap antes, né? Tu fazia hip hop. Só brincando, cara. Tu escreveu uma letra. Eu vi? Sim, antes. Escreveu uma letra, ficou bem legal. Ficou meio parecida a Eminem. Eminem, não. Parecida. Nada, nada comparado a isso. Mas eu gosto muito da música. Eu sinto que tenho isso dentro de mim. Mas só brinco com isso. Porque não sei nada. Sim, mas gosto de brincar. Agora o Jorge quer saber. Ele já conheceu o Wesley Safadão? Já conheceu ele? Nunca. Pessoalmente? Nunca pessoalmente, mas uma vez ele me ligou. Ele me ligou para falar boa sorte para a luta contra o Vitor Belfort. Que legal. Que legal, viu? Então eu vou fazer isso acontecer no Brasil. Quando tiver no Brasil, deixa na minha que eu vou agilizar isso aí. Ok, vamos lá. Para te conhecer o Wesley Safadão e cantar com ele. Por favor. Ah, eu conheci o Xande Orbeão e cantei com ele. Não. O Xande? O Xande. Cantou qual música? É, era a música do Wesley Safadão. Porque era a única música que eu sei. Então ele cantou uma música do Wesley Safadão comigo. Ah, entendi. Por exemplo, outra coisa que tu gosta de brincar então, Kelvin? Outra coisa que tu gosta de fazer sem lutar, sem nada, não treinando? Tu gosta de ficar assistindo a fita de luta? Ou não gosta muito? Como é que é essa parte da outra parte do Kelvin, né? O que que tu gosta de fazer quando tu tá descansando? Tu gosta de ficar com a tua namorada? Gosta de meter um ramo? O que que tu gosta de fazer? Gosto de viajar. Agora este ano eu não consegui viajar, mas eu gosto. Gosto de ir para o México, Calcum. Gosto de ir para o Brasil. Ano passado estava, todo dezembro estava lá em Natal. Sim, Natal é bem legal. Gosto de viajar, conhecer. Então fala um pouquinho, já que tu tá falando em viagem. Quando tu foi para o Brasil, qual a cidade? Tu foi para Natal, Rio de Janeiro? Eu fui para Rio já, 2, 3 vezes. Fortaleza, Curitiba. Curitiba. São Paulo não? São Paulo nunca. E no Rio de Janeiro, o que que tu tava curioso em conhecer o que lá? Eu sei que foi na favela, né? Tu foi na favela. Qual favela? Vidigal. Favela Vidigal. E foi bem tratado? Foi bem legal lá? Foi bem legal. A gente tratou a gente muito bem. Estávamos convivendo muito bem com a gente lá em cima da favela. Teve perigo? Nada. Nada de perigo. Eu senti um pouco nervoso porque... Não começa, é a primeira vez. Sim, mas porque eu não conhecia e só escutava as coisas que acontecem aí, mas... Mas mesmo assim, com medo, tu queres ver. Tu queres ver como é que era. Sim, sim. Fomos lá em cima em mototaxi. Sim, cara. Ele vai levar, ele vai, Fabrício. Sim. Em mototaxi? Sim, cara. Aí tu paga e o cara te leva. Sim. Ficou com morador, né? Sim. Um cara lá em cima, seu nome é Felipe. Ah, era Felipe? Não era esse aqui, né? Não, esse não. Era contato. Era contato. E aí, o que que você falou? Eu fiquei sabendo também, o Vitor Davila estava junto, não estava? Vitor Davila, seu filho. E aí vocês almoçaram, comeram lá em cima também, não foi isso? Fomos até lá em cima. Lá em cima tem um restaurante que pode ver tudo, vídeo de gado, tudo Rio de Janeiro. Está muito legal. E lá estávamos pegando uma picanha. Ah, é? E a comida barata? Barata e muito boa também. É mesmo, lá em cima. Que legal. Eu nunca subi um vídeo de gado. Não, foi muito legal. E os caras me ensinaram um vídeo que literalmente foi como uma guerra. E falei, onde é isso? 20 minutos daqui. 20 minutos. E falei, ok, ali não quero ir. Ali eu não quero ir. E o que mais, assim, que tu, por exemplo, o que mais visitou lá no Brasil? Como? Gostei muito do Fortaleza. A gente lá foi muito legal comigo também. Tá bom? Tá bom. Ela foi muito legal. Vai ser mais legal. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti